Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje nós estamos aqui no nosso Pulando Biomas E estamos no nosso décimo desafio Mori, mostra nos dedinhos quantos desafios são Então vamos Mori, eu tô assim meio ansioso pra saber Tem poitinha, tem poitinha Chegamos em casa Onde em casa? Afinal, e agora? Tem a parte por cima e a parte por baixo Onde em casa? Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu É por aqui eu acho, acho que lá checkpoint Tá, e agora? Ah meu amor Cai Porque eu tô curioso, tá? Só cai porque eu tô curioso Pera, e agora? Não tem como Eu não sei, só cai porque eu tô curioso Aqui, eu quero ver o que que tem aqui embaixo Ih, pera, acho que é isso mesmo né Acho que se cair tem que voltar tudo Meu Deus do céu Lascou aqui ó Ó Deus Essa parte aqui não vai dar não, amor Ó Deus Por que não? Não tem como voar Você tem que pular na coisinha né, meu amor? Aonde? Na árvores Eita Deixa eu ver se deixa aqui Ô Foxy Ô Foxy, sai Nossa, qual esse negócio imenso? Ixi, estamos lascados Mori Ô Mori Já posso começar da rixa? Não Tipo um labirinto né Eu não consigo Oi Mori Bloco de meida Bloco de meida Eu acho que aquela parte ali não tem como Não tem como pular ali e pular pra lá Não dá Amor, aqui ó Amor, mas não dá pra pular Você vai bater Pé Pé Barra TP Neide Ops Neide Isso, isso Seu idiota Seu idiota Tá, amor Ó É só fazer aqui assim E fazer assim Opa, quase Foi quase Foi quase Amor, eu consegui pular ali Só que dali não dá pra pular pra outro lugar Mas talvez 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 Vai lá que eu vou te dar uma porrauzinho Tá, vai Um, dois, seis E E Fum Ah Foi porrauzinho demais, mamãe Me batacou menos foi Tá Vai E Aí Eu vou tentar Eu vou tentar Mas não tem como Ó, fica filmando Tô filmando, tô filmando Vai, príncipe Vai, príncipe Aí, ó Bate ali, ó Bugado esse negócio Não, não Mas sabe por que bateu ali? Ah Por causa que você tem uma certa saliência na nádega à esquerda Aí encosta Ah, claro Entendeu? Entendi Vai lá, pula Então foi só por isso, só Pulou? Pulei, amor Vem, amor Lembrando pra vocês Precisam se esquecerem de avaliar o vídeo Caso vocês gostem E Estou aqui agora Não é, amor? É, aqui agora Porque se eu não tivesse aqui Vocês não estariam me vendo Ah Tá vendo? Foi a saliência na nádega à esquerda Que eu te falei Tá bom, vai Vai pra onde? Ah, é pra cá Ó, Deus Ai Como faz isso aqui? Não me buga Será que pode quebrar essas coisinhas? Eu acho que não, né? Mas dá pra pular lá É em próximo, meu São cinco brocos Deixa eu tentar Dá licença São cinco brocos Só filma Ah, obrigada Eu ia conseguir, tá bom? Não, eu ia conseguir um erro Eu ia conseguir, tá bom? Então vai, então vai Vamos ver se você vai conseguir Então tapa na sua orelha Vamos ver se você gosta Então tá bom Vai, eu vou bater no seu bumbum, vai É, mas você quase conseguiu O que é isso aqui? Agora eu vou conseguir Dá licença Então vamos ver Viu? What? Cheatery 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 Ah, consegui também Nem é tão difícil assim Ok Tem uma alavanca aqui, ó What? Que isso? Ali, ó Ó Eu acho que tem que pular ali Ó, ó, ó É o passinho Do Amor, e? Você pode adiantar isso no meu vídeo Não é o seu vídeo? Ah, obrigado Ainda bem que você conseguiu Senão eu ia te dar uma voadora daqui, ó Ah, ia dar voadora, meida Minha da voadora de meida Minha da voadora nível... Oh, meia, escorregou Aconteceu a mesma coisa comigo É, não parou, né? Não, não Então vamos lá Vamos ver se eu... Eita Pula, amor Tem que pular Ah, jura? Tem que pular? Juro Não fala com essa voz, não Pula logo, amor Oh, mas tem que pular, hein? Ah, fica aí também, seu trouxa Nossa, qual que é Ah, não consigo Tem que pular Ah, jura? Ah, nossa, que susto Pera Isso, amor Ah, mas como que faz isso? Pula logo, vai Pera, então já que é parkour Tem que fazer assim, ó Você catapula na parede Ah, por que que não deu certo? Deve ficar... Cadê? Eu sou muito ninja Consegue assim, amor Por que que eu não consigo? Ah, ainda bem que... Então tá assim Então no vídeo passado você me carregou Ou eu te carreguei Nesse dia você me carrega É Para o infinito e além Preparar, é, botar Vamo O que foi? Eu vou embora Vou bapar pro outro bioma Não vai pra bioma nenhum Eu vou bapar pro outro bioma Não vai pra bioma nenhum Ai, ai, ai Dá pra... Dá pra dar, ó Olha Fica aí 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 Não vê você Tá bom, vai Tá bom, vai É primeiro, Mori Não vê você primeiro Mas eu não vou conseguir Eu não sei pular no alto e virar Vai Você consegue dar o TZC e tamanho tal caipado Ah, foi quase Tipo assim Sabe, eu tentei Daí cês que eu vou tentar Vai Consegui Oatnia, cê é muito boa Tem onde? Pera Vou te dar a mãozinha Viu? Consegui Ainda bem que eu tenho cê aí Pra me dar Shakepoint Se eu cair Isso aqui eu ia ficar tão puto Deixa eu tentar Dá e cê Vai lá, mamãe Ah, isso é fácil Eu que sou retardado mesmo Ué Ok, isso aqui é É porque a gente tá batendo a cabeça Fica aí Pera, última vez Tá caindo igual, merda Aê É porque eu sou um medo Vem, amor Tá batendo a cabeça no teto Ué Não acabou ainda Ah, não E agora Que poder Não vai ajudar Eu vou, amor Vem, a príncipa Agora tem que fazer assim Tipo Meio Vou ter que fazer isso não, amor Vai, príncipa Vai, príncipa Vai, príncipa Ah, para de ser boa Ah, eu consigo não Muito difícil Não, isso foi fácil Onde que eu tenho que ir agora? Aí, ó Pulei, ó Não, isso aqui é easy Agora isso aqui já não E agora? Ali, ó Aceita Põe um bloco pra cima Uh, consegui Vem, amor Ah, merda Tá vendo? A gente é perfeito O que você não consegue Eu consigo O que eu não consigo Você consegue É Porque senão A gente não conseguiria Passar o O mapa Mori, eu tô vendo Tô vendo a saída Tô vendo a saída Deixa eu ver Tô vendo a saída Deixa eu tentar primeiro Não Tá bom Tenta ser primeiro Ah, mas você já tentou Mas isso não quer dizer Que eu consegui primeiro Vem, Mori Ai, meu Deus Uhul Uhul Ai Ó Como eu sei que vocês vão avaliar Esse vídeo pra caspitula Meu Então a gente vai fazer O desafio 11 O que você acha, Mori? Eu acho melhor Achei que pôs aqui primeiro Você quer fazer o desafio 11? Quer Boa noite, Pedinho Boa noite, Mori A gente é tão bom Que a gente terminou Isso aqui em 8 minutos Isso foi muito rápido 8 minutos só Então vamos pôr o desafio 11 aqui O desafio 11 é pro outro lado de lá Ê, desafio 11 Minha vez de apertar a alavanca Então, Mori O vídeo vai acabar por aqui Tô picando Caspitula, meu Olha isso Esse tem que Parece que a gente vai demorar Ah, não Tem um spawner de monstro Ixi Ah, meu Deus Como que eu vou fazer isso, cara? Ah, meida Mas isso é imprúci, Bru Obrigado, hein, Mori Obrigado aí, valeu, hein Ó, de coração aqui, ó Você é, ó Vai ser OP, ó Vai ser OP Xenefe, hein Ó Não dá, não Acho que não é pra ali, não, hein Chihuahua Chubaca Mori Dá aquela mãozinha Chihuahua Consegui Boa Aí agora faz assim, 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 assim Assim, assim, assim E agora? Acho que daqui eu consigo dar sprint, né? Ó Consegui, Mori Mori O que? O que você? Fechei você Nossa, conseguiu? Consegui Uuuh Bom Beleza OP, Mori Agora acho que a gente pode fazer o que? A gente pode vir pra Pra cá, ó Uau Consegui E daqui E daqui Não é pra cá Não é Não é Não é Daqui É ali? Não tem como ir ali Ué E daqui também não dá pra pular ali Ah, eu acho que deve ser assim, ó Se daqui dá pra pular aqui Talvez daqui Dei pra pular Ô, bosta Quer ver, ó Ó, daqui Secar tem que pular aqui, certo? E daqui Secar tem que pular aqui Uh, quase, Mori Eu acho que não dá, não Mori Alguma coisa tem que fazer Almeida Alguma coisa tem que dar Eu não sei Mas eu Eu acho Eu tenho quase certeza que é por aqui, ó Mas aqui Eu acho que dá pra pular aqui em cima Vem aqui comigo Beleza Tenta pular ali Ah, droga Esse negócio aí Sim, tem que ir pelo cantinho Fica ali em cima Você tá atrapalhando Tá bom, vai Ô, Mori Sabe o que você tem que fazer? Hum Pular Eu tava conseguindo Não tava não Você bateu ali Mentira Eu não bati lugar nenhum Bateu Mentira Ô, Menda Ô, Menda Viu? Não dá Não tem como Não dá Eu acho que dá Eu tenho quase certeza que dá Eu confio no coração das cartas Que carta? Não sei Não dá Ah, já sei, meu amor É aqui, ó Pera, pera, pera Eu só errei Mas dali Não dá pra pular Mas daqui, ó Você faz assim, ó Que saco Tô gostando De ficar caindo, não Tá Agora daqui Pra cá Opa Aí agora, meu amor Ali, ó É daqui pra lá Isso, vai Beleza Você podia desenhar, né O parkour Eu acho que ficaria mais fácil Vou pôr umas setinhas Umas plaquinhas, né Sim Agora daqui Lá pra cima Mas não era pra ter Porco-aranha ali? É, mas é Tão passivo Tá, vai você Meio Vai É que eu não enxergo o chão Com essa cabeçona sua Vai, pinte Vai que eu dou um tapinha Nesse, vai Por que que você tá rindo? Quero que eu passei direto Tá, e agora, né Acho que é ali, ó No lustre Você acha? Ué Mas pra pular no lustre, então Tem um jeito mais fácil de vir por aqui Aí vem cá E pula aqui Ah, porque a gente não pulou aqui, então Onde? Aqui, ó É porque eu acho que não é pelo lustre Ô, Meda Mesmo assim, daqui não tem pra onde ir Aqui, pera, ó Se a gente tá aqui Deixa eu ver Pela esquina do mapa não tem como Ah, eu acho que é pelo lustre mesmo O problema só É que daqui do lustre Provavelmente tem que pular ali, ó Vamos ver se dá É, deu, mano É por aqui Parece ser Pera, fica aí Fica aí porque... Ali, ó No cantinho da parede Onde? Aí, ó Na verdade, aqui, né Posso ir já, né? Ai Ai O melhor que você tem conseguido, mãe Porque eu caí ali Tá, aqui não é tão difícil não Vamos Tá, vamos Ó, aquele momento Meda Aquele momento que você não pula Aquele momento lindo Ô, Mori Eu achei que tava do outro lado Mas eu tinha entrado só dentro da sua cabeça Aí, pronto Pode falar da minha cabeça Agora a gente vem pra cá Tá salva, mãe? Tô Agora a gente pula pra cá E pula pra cá Ih, meu Deus do céu Que mapa difícil Eu me sinto tão Tão bem Passando esse... Olha que da hora O quê? Aquela coisa ali, ó Mesmo de encantamento ali Maneiro Ô, meida Será que tem que pular acima do lustre? É Tem Calma, Mori Como que você pula tão alto? E igual Tem que pular de um lustre no outro Caramba, hein Tão difícil O quê? Pular de um lustre no outro Ah, não O lustre no outro é de boa Por menos O início do lustre Tá, e agora Vamos observar Agora a gente tem como É aqui mesmo, neném Aqui, ó Porque aí daqui, ó A gente pula Não sei onde a gente pula, não Pera A gente tem que ir pra lá Lustre Lustre cá Ih Ah, já sei onde que é É isso aqui, ó Ah, no pauzinho Aí agora pula aqui, ó Isso, vai pulando aí E não me espera Calma, Mori Relaxa aqui que é profissional Meu, profissional do Mamá máquina Oi? Mori Pai de pular sem mim Ih, não é pra cá, não É pra onde você tá indo É ali, ó Deixa eu Dez reis Dez reis Tá bom, vai, príncipa Vai, príncipa Quer eu puar também? Só sei que é puar Não, caliço Conseguiu? Consegui Tô para quieta, né, Mori? Tá bom Tem que ir lá Me esperar Já achei já o caminho Ah, eu também achei Vai, Mori Tô aqui junto Vamos Ah, meu Deus Persul e pretes Tá, tem que pular ali e ali Você podia ter esperado eu, né Eu vim aqui com a minha boca Ah, não, eu queria fazer o pró Então tá Vou fazer o pró, então Onde que tem que pular? Ali, ó Na parede Lá na parede Lá? Ali, ó Aqui, ó Ah, aqui achei Tá, vamos lá Uhul Pró Pró, 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 pró Ué Ué Sou eu muito Eu posso falar pra vocês Que esse daqui foi o mais difícil Foi o mais difícil Foi o osso isso aqui, viu? Porque dá pra enxergar muito bem, não Acho que a gente merecia uns 10k de likes aí, viu? Porque foi o osso esse mapa aqui, viu? A gente teve que usar muito o nosso cérebro Das nossas peininhas E no nosso bumbum pra cair no chão É Então A gente vai finalizando o vídeo por aqui Não esquece de avaliá-lo E a gente se vê no vídeo que vem Com mais um De onde vem Tchau Tchau O que foi? Como que eu ia fazer? Eu vou ver se o Néia cagou igual eu Tchau 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 Tchau, tchau.